traz energia dessa pessoa pra cá por favor e vamos desvendar quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp tá pessoal sem necessidade de marcar horário mais uma do nosso canal enigma do oriente vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e se ela vai te mandar mensagens lembrando a vocês que a promoção da consulta particular também por via chamada de vídeo tá 30 minutos por apenas 100 reais temas liberado você pode perguntar o que você quiser tá bom são 30 minutos onde você vai fazer todas as suas perguntas da forma que você quiser Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje será que essa pessoa vai te mandar mensagem traz energia dessa pessoa para cá por favor quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando vídeo todo mundo que tem colocado nos comentários aí do canal eu expondo todos os comentários tá inclusive vou mandar o pessoal lá de Portugal pessoal da Alemanha pessoal da Alemanha participando bastante no canal gratidão e sem vocês não existiria o canal né por isso que é importante que vocês participem tá bom e participe do canal ajude o canal crescer as lives vão começar na toda segunda-feira segunda-feira tá é pessoal segunda-feira tem live em compartilhe avisa todo mundo aí segunda-feira 20 horas tem live às 20 horas hein e vamos ver aqui pessoal se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou né nossa ela pensou no dia de hoje e se ela vai mandar mensagem para você fazer mais uma do canal emigna do Oriente bom gente a opção número 1 é velhinha da cor azul opção número 2 é velhinha da cor vermelha é uma velhinha opção número 3 pessoal é velhinha da cor amarela amarela e opção número 4 é velhinha da cor preta e branca tá você vai você vai escolher da seguinte forma a opção 1 e 2 já é para quem teve alguma coisa com essa pessoa no relacionamento a opção 3 e 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa então vamos lá opção número 1 velhinha da cor azul opção número 2 a velhinha da cor vermelha opção número 3 a velhinha da cor amarela e opção número 4 a vela da cor preta e branca lembrando a 3 e a 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém novo ou uma amizade antiga e aqui opção 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa dessa pessoa não não conseguiu fazer sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso tá bom pessoal para quem escolheu a velhinha da cor azul vamos ver se essa pessoa da velhinha da opção número 1 da cor azul se essa pessoa pensou em você no dia de hoje vamos ver o canal enigma do oriente é o canal da coruja segue a coruja pessoal e vamos ver se ela pensou e vamos ver se ela vai te mandar mensagens o canal enigma do oriente deixa no comentário que você tá gostando ou não do nosso canal e vamos lá bom então pessoal então 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 para você que fez a sua escolha aqui presta presta atenção igor escolhi o número 1 essa pessoa vai ter pensou em mim hoje gente com certeza vocês estão vendo tô falando com certeza essa pessoa pensou em você no dia de hoje você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa pensa demais em você é quase uma como eu posso falar para você quase uma obsessão essa pessoa essa pessoa pensa em te procurar ela tem apego a você tem muito desejo aqui tá essa pessoa tem uma paixão muito forte por você e tem muita muita obsessão mesmo tava sendo sai dos pensamentos dessa pessoa hoje hoje eu posso falar para você o seguinte sobre o que acabou de sair aqui essa pessoa tem muito apego muito apego a você essa pessoa sem você ela está sentindo abandonada essa pessoa está sofrendo muito 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 quando ela pensa em você ela pensa com arrependimento essa pessoa provavelmente ela fez alguma coisa com você que ela se arrepende tá mas eu vejo essa pessoa tomando ação e querendo se comunicar com você ou seja ela está pensando em você no dia de hoje com arrependimento com muito desejo está arrependida por alguma coisa que fez com você e quer te encontrar eu vejo ela se movimentando para isso tem muita paixão por você essa pessoa tá e ela quer vir para sua vida de uma forma diferente ela quer trazer novidade ela quer uma nova oportunidade ela vai agarrar eu vejo essa pessoa trazendo notícias para você mudanças trazendo para você uma estabilidade essa pessoa aqui ela vai querer te procurar sim ela vai te procurar também tô até falando outra coisa aqui mas vai procurar porque você não sai dos pensamentos dela gente está muito forte claro que não tem como combinar com todo mundo porque infelizmente elas são muitas pessoas então são muitas energias então para a maioria das pessoas deixe no comentário aí essa pessoa você não sai da cabeça dela sabe só se arrepende alguma coisa que fez com você vai te procurar tá e vai vir diferente igual ela vai mandar mensagens mensagens gente vai mandar mensagem aqui vai mandar mensagem via rede social vai querer conversar com você porque como eu falei muito desejo vai te mandar mensagem não veio a hora de mandar mensagem não demora as coisas estão se repetindo gente vai mandar mensagem sim aqui é certo que essa pessoa te mande mensagem só vou pedir para quando essa mensagem chegar você colocar no comentário como algumas pessoas fazem que entender eu amo de paixão quando a pessoa faz isso Igor respondeu ontem parabéns para vocês pela consideração de voltar no canal e deixar lá seu depoimento tá aqui gente essa pessoa vai te procurar e vai te mandar mensagem sim recado do universo para você e não há atração o química suficiente para manter esse relacionamento ou seja esse arrependimento dessa pessoa essa pessoa ela não agiu com você como deveria e por isso esse arrependimento hoje ela tá com culpa na cabeça porque não ter te dado valor e agora ela volta querendo consertar a caquinha que ela fez tá pessoal mais uma do canal enigma do oriente se você achar que não combina com a sua realidade faz uma consulta com a sua energia whatsapp 2199 sete zero três sete cinco quatro oito fazemos fazemos qualquer trabalho qualquer feitiço em especialidade na área amorosa tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar consulta tá pessoal e tem a promoção por vídeo chamada 30 minutos 100 reais esse mês tá bom aproveita esse é o canal enigma do oriente fazemos fazemos qualquer trabalho qualquer feitiço em especialidade na área amorosa opção número dois para quem já teve alguma coisa com essa essa pessoa a velhinha da cor vermelha e vamos ver aqui pessoal se essa pessoa vai mandar mensagens para você não desculpa se ela vai pensar em você ai ai se ela vai pensar em você hoje canal enigma do oriente pessoal se essa pessoa vai te mandar mensagens para cá bom vamos lá pessoal para você meu amigo minha amiga que escolheu a opção número dois você já teve alguma coisa com essa pessoa se essa pessoa vai pensar está pensando em você no dia de hoje essa pessoa pensou em mim hoje vamos ver pessoal se essa pessoa pensou em você no dia de hoje gente pensou sim ela espera notícias de você essa pessoa tem muito apego a você ainda essa pessoa tem recordações pessoas felizes e sente muita saudade de você também tá essa pessoa hoje pensou em você com a energia do amor energia do compromisso energia de uma reconciliação essa pessoa descobriu que tem sentimento forte por você sabe que você é uma pessoa maravilhosa verdadeira encantadora essa pessoa pensa em consertar as coisas se vocês não estão juntos vai ter uma grande virada nessa situação aí vocês vão se reaproximar esse é o pensamento dessa pessoa de uma aproximação com mais verdade em relação a você a pretensão dessa pessoa voltar para os caminhos queremos sentido novo tá gente a conexão de vocês é muito forte e ela a verdade ver a luz essa pessoa hoje pensou em você com mais verdade com mais vontade com mais certeza do que ela quer com mais clareza e essa clareza vai fazer essa pessoa voltar na sua vida querendo uma mudança trazendo novas oportunidades alegrias trazendo novidades para você Igor ela vai mandar mensagem para mim essa pessoa pessoa muito orgulhosa tá muito orgulhosa ela está passando um momento ruim na vida dela que ela está arrependida do que ela fez com você isso traz muita dificuldade para a relação de vocês aonde houve esse termo essa pessoa ela vai tirar esse bloqueio vai te surpreender e vai te mandar uma mensagem ela já pensa em fazer isso tá vejo que por muito tempo ficou calada ou ficou fria ou ficou frio né e com isso houve essa esse afastamento só que essa pessoa quer um novo início ela quer uma sim ela quer e vai mandar mensagem para você que vai te deixar surpresa ou surpresa e ela já planeja tá gente já está no pensamento dela em fazer isso tá gente essa pessoa vai se comunicar com você essa pessoa tem até outras opções gente mas só você importa o que você está perguntando para essa pessoa entendeu essa pessoa pensa demais em você você representa para essa pessoa um sentido novo na vida dela entendeu essa pessoa sem você ela fica triste você é muito importante para ver essa pessoa bom vamos ver qual é o conselhinho aqui vou tirar o conselhinho deixa eu só tirar tirar as cartas aqui qual é o conselho da espiritualidade para você grande amor vale a pena dar o grande amor vale a pena dar o passo que você é orientado a dar ou seja faça um esforço se você quer essa pessoa entenda essa essa orientação que eu estou te dando aqui e vale a pena você dar uma oportunidade para essa pessoa é claro gente que não tem como ser uma mensagem para todo mundo porque são muitas pessoas pessoas por isso a importância de você fazer uma consulta particular nosso whatsapp é vinte e nove nove sete zero três sete cinco quatro oito fazemos fazemos qualquer tipo de feitiço qualquer tipo de trabalho promoção por tempo limitado aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ok pessoal vamos profissão número três para quem nunca teve nada com essa pessoa a velhinha da cor amarela deixa eu beber uma água aqui só um minuto então você é minha amiga meu amigo que escolheu a velhinha da cor amarela vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje mentaliza a pessoa por favor traz energia dessa pessoa para cá vamos ver e vamos ver se ela vai te mandar mensagens e será que essa pessoa vai te mandar mensagem pessoal e vamos lá para você meu amigo minha amiga que escolheu a opção número três a velhinha da cor amarela essa pessoa que você nunca teve nada com ela uma pessoa nova na sua vida ou uma pessoa antiga uma amizade antiga mas você nunca teve nada com ela e igual essa pessoa vai pensar em mim gente essa pessoa é uma pessoa que já sente é muita alegria por você ter passado por você está entrando na vida dela essa pessoa já ela já está tendo paixão por você tá cheia de fogo ela tem desejo já por você essa pessoa já tem desejo tá e esse desejo essa paixão eu posso garantir para você que já tá tomando uma proporção maior aonde essa pessoa tá tendo sim o sentimento mais profundo por você ela não fala ela oculta isso tá ela esconde mas essa pessoa é uma pessoa muito verdadeira que admira muito e ela realmente está começando a ter algo a mais para você mais sentimentos é uma pessoa que tem muito desejo tá o desejo aqui é o carro-chefe eu vejo essa pessoa pensando em você com mais amor com mais desejo vou voltar e se jogar no seu caminho sem pensar em nada essa pessoa vai se aventurar vai querer essa nova oportunidade com você essa pessoa está certa do que ela quer é essa pessoa que você está conhecendo ela quer se envolver com você já tá tendo sentimento por você essa pessoa do seu passado você nunca terminado com ela uma amizade essa amizade já tá começando a pegar outro rumo porque essa pessoa já sabe que ela quer você a verdade vê a luz ela sabe do que ela quer ela vai te mandar mensagem bom eu vejo que ela pensa demais te mandar mensagem para marcar um encontro tá aqui eu vejo que por muito tempo ela tentou cortar esses sentimentos aí ou essa pessoa nova já vem tentando cortar isso está deixando ela confusa mas ela não vai aguentar ela vai se jogar para esse relacionamento essa amizade aqui eu garanto para você que vira um relacionamento essa pessoa vai ver você como a fonte de energia dela você traz alegria felicidade você traz momentos maravilhosos e sem você essa pessoa fica totalmente perdida qual o conselho da espiritualidade para você em relação a essa pessoa deu uma chance ao seu relacionamento olha isso aqui pessoal trabalha em sua parceria estou falando para você essa pessoa aqui ela já pensa em você de outra maneira já existe aqui a vontade de estar com você de estar de uma forma diferente né porque tem desejo tem tesão que maravilha hein para você que escolheu a opção número 3 parabéns hein lembrando se mesmo assim você achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp 21997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho especialidade na área amorosa tá promoção por tempo limitado 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta tá bom vamos agora para a opção número 4 a vela da cor preta e branca vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e se ela vai te mandar mensagem vamos ver aqui canal enigma do oriente hein pessoal mentaliza aí e vamos ver será que ela pensou em você no dia de hoje será que essa pessoa vai te mandar mensagens vamos descobrir agora traga energia dessa pessoa para cá bom pra você meu amigo minha amiga que escolheu a opção número 4 se essa pessoa vai te mandar mensagem se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e se essa pessoa vai te mandar a tão esperada mensagem pessoal o pensamento dessa pessoa é um pensamento de recordações você nunca teve nada com essa pessoa mas ela lembra dos poucos momentos que vocês tiveram os momentos que vocês se encontraram e ela espera a notícia sua ela espera você fazer o contato essa pessoa é uma pessoa que ela já está começando a ter desejo por você eu vejo ela com mais força com mais coragem de tomar iniciativa por isso que ela espera só um sinal da sua parte pra ela poder realmente demonstrar mais o que ela deseja essa pessoa parece que finalizou alguma situação ela pensa na finalização que ela teve provavelmente vocês deram uma afastadinha aí só que ela quer consertar isso ela quer te encontrar novamente ela quer um novo ciclo ela quer uma nova oportunidade de conversar com você para que vocês possam se entender o pensamento dela é esse por quê? porque ela tem desejo porque ela espera você por isso que ela está esperando uma chance para se reaproximar porque para muitos aqui vocês não estão se falando mais Igor ela vai me mandar mensagem? vai pessoal porque ela tem saudade de você como eu falei aqui essa pessoa tem saudade de você ela quer uma renovação nessa amizade ela quer que você realmente dê uma oportunidade para ela se reaproximar eu vejo que você não sai da mente dessa pessoa como eu falei tem tesão aqui tem desejo essa pessoa é uma pessoa que ela estava confusa não sabia o que fazer era uma pessoa um pouco orgulhosa só que aqui duas cartas de saudade dizendo que essa pessoa pensa demais em você sente a sua falta tem sentimentos quer uma renovação ela quer curar o mal entendido sente saudade de você também é uma pessoa que ela realmente tem sentimentos por você tá pode esperar que essa pessoa só quer um sinal da sua parte para poder agir qual o recado do universo para você? sim esta pode ser a sua alma gêmea olha que coisa maravilhosa pessoal acredita acredita dê uma oportunidade para você mesmo gostou? se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer trabalho qualquer feitiço em especialidade na área amorosa tá bom? lembrando a vocês da live segunda-feira às 20 horas gratidão um abraço 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 um abraço